Da minha janela, todos os dias eu vejo um pedaço de um cartão postal de Porto Alegre. De todos os cômodos da minha casa, ela tá ali, me olhando, apontando sobre os telhados como quem diz Ei, eu tô aqui, não esquece de mim. Que besteira dela. Eu nunca seria capaz de esquecer a chaminé da usina do gasômetro. A usina é um patrimônio do imaginário da cidade, né? O cartão postal, vizinha do pôr do sol, mais linda do mundo. Mas também é patrimônio das artes. Não é à toa que aquele centro cultural é dentro de uma antiga usina geradora de energia, né? Porto Alegre produz arte em níveis industriais, ainda que muitas vezes de maneira artesanal. Eu tenho tantas memórias de tantas peças, tantas exposições, tantos filmes, tantos shows que eu vi lá dentro ou lá fora. É engraçado pra mim isso de ser artista e ter na minha janela ou no cartão postal da minha cidade um lugar que respira ou respirava arte. É como se daquela chaminé saísse um gás, um vapor de arte que se espalhava por toda a capital. Eu sei, porque eu vi isso acontecer todos os dias lá dentro, eu sei que tem muita gente que vinha visitar Porto Alegre e entrava na usina procurando alguma coisa. Sem nem saber o quê. Mas as pessoas sabiam que lá dentro tinha algo pra ver, pra viver. Além de todas as obras que eu assisti, apresentei ali dentro, eu também lembro de ensaios, reuniões, aulas, oficinas, que eu vivi na usina do gasômetro. Eu lembro até da audiência pública de apresentação do projeto de reforma que foi lá dentro. E eu lembro do medo que a gente sentia ali de nunca mais ter a usina de volta, das artes. Todos os dias eu olho pela janela e sinto essas memórias, boas e ruins, como uma lufada de vento entrando. Às vezes a chaminé me lembra um tótem, um monumento. Um monumento a essa magia, essa força criadora que os artistas de Porto Alegre têm. Às vezes aquela figura que se projeta pro céu me parece um braço de um náufrago, pedindo socorro, esperando uma mão que vá puxar ela pra poder respirar de novo. E às vezes a chaminé me parece uma bandeira, fincada na ponta do mapa da cidade, dizendo Aqui é Terreno da Arte.